Bom dia, alunos! A aula de hoje vai ser livre, tá bom? Bom, já que a aula é livre, eu posso ir ao banheiro, amor. Meu cabelo, tô muito descabelada. Pode, Bruna, pode ir ao banheiro. Professora, posso ir lá fora rapidinho atender uma ligação? É muito importante. Sim, pode. Obrigado, com licença. Professora, posso ir beber água? Pode. Professora, já que a aula é livre hoje pra nós, eu posso ir lá rapidinho, lá na merendeira, ver o que vai dar hoje na hora do recreio? Pode ir. Professora, posso dar um pulinho na biblioteca rapidinho? Em dois minutos eu vou e volto. Pode. Professora, posso ir no banheiro também? Tô apertadão, rapidão, professora. Volto num pulo. Pode. Posso ir ao banheiro também? Pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entra, entra e vou dar uma olhadinha aí. Chucky, Chucky, eu vi o Chucky, eu vi o boneco Chucky, ele era o Chucky, Chucky, professora. Bom, aqui fora não tem nada, tá deserto o pátio. Bom, Bruno, o pátio está deserto, não tem ninguém aqui fora. Cadê todo mundo nessa sala? Ele era horrível, professora. A questão é que eu não vi ninguém lá fora, o pátio está vazio. Me conta o que você realmente viu, Bruna, me conte. Mas eu vi, professora, eu não estou mentindo. Foi assim, professora, eu estava no banheiro, arrumando o meu cabelo, de repente eu vi um vulto. Aí eu olhei e de repente achei que era a imaginação da minha cabeça, professora. Aí quando eu olhei de novo, aí eu vi, era horrível. Aí eu saí correndo, ele estava com umas manchas. Era o Chucky, o boneco Chucky, sei lá. Eu não sei, era alguém disfarçado de boneco Chucky, estava todo de preto, professora, com os cabelos assim pra cima. Aí eu corri, professora, eu saí correndo. Eu sei que eu corri, eu corri, eu corri, eu corri. Consegui achar o caminho da sala, mas ele era assustador, professora, assustador. O que aconteceu, prima? Por que você está assim, nesse estado de nervos? Me conte. Prima, ele era assustador, prima, ele era assustador. E ele correu atrás de mim, eu corri, corri com todas as minhas forças, prima, raiz. E se conseguir chegar na sala, foi horrível. O que aconteceu, aconteceu, que tem esse furdoe aqui na sala. O que aconteceu, conta aí, conta aí. Calma, calma, quem foi entrando, se acalma. Você é muito alvoroço pra não ficar chamando a atenção dos outros alunos das outras salas. Calma, calma, sem gritar muito, conversa aí embaixo pra gente saber o que está acontecendo. Continue, Bruna. Pode olhar lá fora, professora, eu não estou mentindo. Ele está lá fora, ele é assustador. Ai, parece o Chucky. Eu vi o Chucky de verdade, professora. Nossa, um estranho na escola, mas isso é muito grave. Temos que comunicar a polícia. Que perigo. Essa é a escola que meu pai me colocou e o seu pai também? Não, temos que tomar providências, professora. Bom, professora, eu não vi nada lá. Fui no banheiro dos meninos, o banheiro estava vazio. Fui rapidinho, voltei correndo. Não vi nada, o pátio estava vazio. Não vi nada. Deve ser a imaginação da Bruna, professora. Lindalva, o que aconteceu que a Bruna está aí toda apavorada, toda descabelada? O que aconteceu? O que aconteceu? O que está pegando? Realmente, tenho que concordar com a Lindalva. Temos que chamar a polícia, a gente já se viu. Calma, Raíssa, calma, Lindalva. A gente primeiro tem que ver pelas câmeras, depois se for o caso. Aí sim, acionaremos a polícia. Porque de repente, se não for nenhum de vocês que está com essa brincadeira, pode ser um estranho mesmo. E aí pode ser perigoso. Bom, a Bruna pronto está tanto, não duvido nada se não é alguém disfarçado. Só para poder meio que trollar ela também, né? Vai saber. Olhem para mim todos vocês. Quero saber se algum de vocês estão envolvidos nessa brincadeira. Eu mesmo não vi ninguém lá fora. O quarto estava vazio. Professora, eu não vi nada. Fui somente na biblioteca, estava vazia. Olhei o livro lá e vi. O quarto estava deserto. Não vi ninguém. Mas, de qualquer forma, é bom comunicarmos à polícia, né? Prima, você não acha muito suspeito? Que todo mundo saiu no mesmo horário que você. Quando você saiu, todo mundo saiu. A sala ficou vazia. Você não acha que pode ser algum desses alunos dessa sala que fez isso? Se fantasiou para te perseguir? Raíssa, não acuse ninguém. Não fique falando essas coisas porque até você também pode ser suspeita. Porque também você estava lá fora. Eu, professora? Nossa, que calúnia. Só estou deduzindo que pode ser alguma aluna aqui, porque todo mundo saiu ao mesmo tempo para ir beber água. Quem garante que um desses alunos se fantasiou para assustar a minha prima Bruna? É, Raíssa, você não pode ficar acusando ninguém assim, não. Oxi, eu já falei. A Bruna já aprontou com tanta gente. Não tem nem como saber quem pode ter se disfarçado com máscara aí para poder assustar ela. Às vezes nem é ninguém da sala. Você não pode ficar acusando. Mas também, professora, acho que nem é tanto chamar a polícia e envolver. Eu acho que, sei lá, tem que ir na diretoria, falar com a diretora, enfim, sei lá. Professora, mas uma coisa é estranha. Quando eu voltei para a sala, não tinha ninguém na sala. Somente a senhora, professora. Então significa que tinha muita gente lá fora. Quem garante que não foi alguém aqui que se vestiu de cheque para me assustar? Bruna, se é calmo. Eu vou até a diretoria falar com a diretora e olhar as câmeras. Mas, de repente, a gente consegue descobrir. E se eu tivesse visto alguém assustando a Bruna, ia se ver comigo, ó. Obrigado, Gustavo. Eu queria mesmo que você estivesse lá na hora para poder ter me defendido. Nem para você aparecer. Acho que é coisa da imaginação dessa Bruna, professora. Não, roqueira. Não é a imaginação minha. Eu vi, eu vi. Ele era horrível. Bom, Bruna, eu acredito em você. Você está muito apavorada para estar inventando uma história dessa. Ah, Bruna, essas coisas só acontecem com você. Só sei que hoje eu vou embora dessa sala com minhas seguranças. Vou falar para a mamãe e papai enviar as seguranças para mim. Pois é suspeito, porque todo mundo saiu ao mesmo tempo junto com a Bruna. A Bruna saiu, a sala ficou vazia. Então, hum. Vou até a secretaria. Ordem e fala embaixo para não alastrar o correspondente da escola, hein. Um mistério está no ar. Quem será esse estranho que perseguiu o Bruna? Ele era horrível, gente. Ele tinha uns cabelos queimados assim para cima, bem pontudo, cobre. Estava cheio de cicatrizes. Era o próprio Chuck. Era muito real a máscara dele. Estava todo de preto, todo de preto. Uma capa, uma calça, uma corrente. Era assustador. Igualzinho de filme. Eu nunca vi nada igual. Nunca. Quem será que está por trás dessa trolagem? E você aí que está me assistindo? Quem você acha que está por trás disso? Deixa aqui no comentário. E deixa muito like, muito like, para a gente descobrir quem que está tentando me assustar. Será que ele já se ara? Lindaua? Não, Lindaua. Bom, não sei. É sempre alguém que a gente menos imagina. Que pode estar por trás de tudo isso. Não, Lindaua. Ah, Bruna, 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 se aproveita da sua bondade. Por isso que as pessoas fazem isso.